Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Depois de quatro anos de espera, finalmente chegou a hora de a bola rolar para o maior evento do futebol mundial. A torcida na arquibancada é um espetáculo à parte, com muitas bandeiras, muitos gritos de apoio, muita cantoria. Imagina só a emoção dos jogadores ao sentirem essa vibração. Estamos no Estádio Olímpico de Roma, um templo do futebol mundial. Agora o hino nacional brasileiro. A torcida na arquibancada é um espetáculo. O Brasil em busca da vitória para começar bem o campeonato. Milton, eu sempre digo que a estreia é uma coisa tão importante que deveria ser a última coisa que a gente faz. Como não dá para ser com motivos óbvios, você tem que começar ganhando. Começar ganhando não é só jogar todo o feito louco lá na frente. Tem que ter os equilíbrios necessários, os momentos defensivos também, aquela transição defensiva, com todo aquele papo de jogo apoiado, primeiro terço, décimo nono terço, enfim. Tem que saber o que fazer com a bola, sem a bola e jogar sempre com muita seriedade. Ah, e a partida já começou, hein? Então eu pergunto, quem vai dizer agora eu se consagro, Mauro? O torcedor brasileiro ama odiar os seus jogadores e todo mundo gostaria de ter esse cara na zaga. Menos alguns brasileiros, porque infelizmente ele não foi tão bem assim. Mas dentro da área, poucos vão melhor do que o Thiago Sul. Pois é, pois é. É raro a gente destacar um jogador de defesa, né? Mas nesse... Vem a batida! Vai fazer gol! É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Mandou a bola para o ataque. Vai marcar! Não está valendo mais nada, o Bandeirinha marcou o impedimento. Prepara sua garganta, Milton Leite. Porque hoje você vai ficar sem voz de tanto gol que você vai narrar. Gabriel! Essa passou muito perto da trave. Levou azar, hein? Foi um chute muito bem colocado. Passou perto. Eles estão afim de abrir mais o jogo pelas pontas. Estão tentando deixar o zagueiro central sozinho lá para puxar a marcação. É por isso que eles estão se movimentando desse jeito, né? É tentando criar uma armadilha para o sistema defensivo. O cara às vezes fica meio pedido, não sabe quem marcar. Não marca nada, não marca a bola, não marca o adversário. E aí vai marcar bobeira só. Gabriel cruza. A jogada até poderia ter sido boa se tivesse alguém dentro da área, né? O time não perdeu a chance e abriu o placar. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Everton Ribeiro. Tentou a metida de bola. Tentou a metida de bola. Camarões. Fica ali esperando, tocando a bola, mas quer saber? Tem que atacar, senão o jogo acaba, hein? Tentou o passe. Lá vem por cima, subiu. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Gabriel. Procurou alguém ali na frente. A batida. Jogou na frente para ver o que dá. Bola enfiada entre a marcação. O placar de 1 a 0 não traduz o domínio da equipe. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Bola para fora. Meteu um bico nela. Lá para frente. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Lançamento por entre a defesa. Olha o cruzamento. Saltou e tocou de cabeça. O jogo está parado. Marcado o impedimento. O goleirão mandou lá para frente. Eles não aprendem, hein? Outro impedimento marcado ali pelo bandeira. A metida de bola. Gabriel. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para o chute. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. O time está bem. Está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. Está 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo. Vamos em frente. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Para mim, a falta foi bem clara. Partiu para frente. Pela ponta esquerda. Opa! Foi uma falta claríssima. Tirou dali e acabou com a pressão. Lá vem a batida. Neymar. Vem o passe. Que maravilha de jogada está acontecendo. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Olha o chute. Gabriel. Mandou mal. A jogada por dentro foi ótima. Faltou só uma conclusão do mesmo início. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Lá vem ele. Pela esquerda. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Meteu a bola para frente. Agora é com o Neymar. Olha só que grande arrancada. É agora cara a cara com o goleiro. A batida. E é gol! Vantagem de dois gols. Foi importante aumentar. Uma chance dessas não se perde. Ele não perdoou. Tirou do goleiro e marcou. Com categoria e frieza. Não é para qualquer um, não. Agora são dois de um lado e nada do outro. Bem, com dois a zero a favor, você pode estar mais tranquilo. Mas não pode ficar mais relaxado. Lucas Paquetá. Procurou alguém ali na frente. Opa! Que presente para o adversário. Lá vem o tiro. Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com três gols de vantagem. O jogo está decidido. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem... Roberto Firmino! Essa aí não entrou. Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. O ataque trabalhou bem. Meteu a bola ali na ponta. Cruzou a bola. Desvio na zaga. É escanteio. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. Cruzou. Bola na área. Mandou a bola para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Chupa o motim. Foi falta e o juiz está confirmando. GOLAÇO 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 Um gol que vale o ingresso. Uma finalização espetacular. Que categoria, hein? Bola parada é com ele mesmo. Falta não é só treinamento, é categoria. Que bela cobrança. O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? É, dessa vez a defesa levou a melhor. A metida de bola para frente. Conseguiu tirar a bola dali. Ele vai bater o lateral. Vai ter gente nova entrando em campo. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Chutão para frente. Agora é a vez de Roberto Firmino. A metida de bola. Everton Ribeiro. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Vinícius Júnior. Essa era a chance de ele aumentar a vantagem. Essa era para definir o confronto. Não teria como reverter uma diferença de três gols depois. Chegou a hora da substituição. Everton Ribeiro. Ganhou por cima de cabeça. Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. E o time... Chupa o motim. Passou pela defesa. Tem tudo para finalizar. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Opa! Que beleza! Falta foi fora da área. E a bola chegou nele. E a bola chegou nele. A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Esse é o resultado que o técnico queria. Três pontinhos para dar moral. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Jogar o melhor. E aí Obrigado.